Então vamos agradecer a vida, vamos agradecer os conhecimentos que nós estamos adquirindo, todos os aprendizados que nós temos ao longo do tempo. Então vamos expressar a nossa gratidão pela vida, pelos conhecimentos, pelo autoconhecimento, pelo aprendizado, pela alegria de viver, pelos desafios que já passamos na nossa vida, que todos eles foram úteis para que a gente pudesse evoluir. E aí procure, traga suas mãos para o chakra cardíaco. Imagine se respirando através do seu coração. Enquanto respira, imagine que essa energia vital que você capta através da respiração está nutrindo cada uma das suas células, suas bactérias, está trazendo a energia vital para o seu corpo. Essa energia poderosa vindo da respiração. Lembre que você pode ficar alguns dias sem comer, até mesmo sem beber água. Mas você não aguenta ficar poucos minutos sem respirar. Então respirar é vida. Então inspire, expire com leveza, Nutrindo o seu corpo com essa energia, Com essa vibração. Observe os seus pensamentos. Quando ele vier, simplesmente deixe-os passar, deixe-os ir. Não se envolva. Apenas desfrute do momento presente, esse momento precioso. Lembrando que é nesse momento presente que nós podemos interferir na nossa vibração. É no momento presente que nós podemos interferir em nossa música interior. Sinta o seu corpo como uma orquestra. Cada célula, cada órgão do seu corpo cantando a sua melodia. E se comprometa a cuidar do seu corpo, mente, cada dia melhor. Cuidando da qualidade que você ingere. Aumentando a ingestão dos produtos orgânicos e agroecológicos. Aumentando a ingestão dos produtos que venham da terra, diretamente da terra. Que sejam alimentos e não produtos alimentícios. Se comprometa a cuidar de você. Cuidar da sua história. Se comprometa a se libertar do seu passado. A expandir o perdão na sua vida. O auto-perdão. Perdão a todos aqueles e aquelas por algum motivo. Você teve decepções, dissabores. Alguma situação traumática. Alguma situação abusiva. E se comprometa a cuidar bem de você. Com carinho, com amor. Com alegria. Claro que não seGM. Claro que não se lembra em cima. Bem certo. Claro que não é. E um f yapta. Aqui você vai deixar aqui. Obrigado.